Hoje eu vou te ensinar a como aumentar a DPI do seu Redmi 13C, isso mesmo. É um tutorial muito rápido, muito fácil e eu tenho certeza que vai te ajudar a aumentar a DPI do Redmi 13C. Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Andreno Lima, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se você quer aumentar a DPI do Redmi 13C, sem mais enrolação, deixa o gostei, se inscreva no canal e se embora para mais um tutorial. Bom pessoal, você vai procurar pelas configurações do seu Redmi 13C, clica em cima, depois você vai tocar aqui em sobre o telefone. E nessa próxima etapa, você vai clicar várias vezes em cima de versão do MIUI, tá? Clica várias vezes em cima até aparecer que agora você é um desenvolvedor. Aí você volta, olha, rola para baixo e procura por configurações adicionais, ainda nas configurações do Redmi 13C. Clica em configurações adicionais, rola para baixo e você vai clicar em opções do desenvolvedor, tá? Clica em cima e aqui é só você procurar por menor largura ou largura mínima. Se eu me lembre, é menor largura. Rola aqui para baixo e quando você encontrar, pessoal, é só você clicar em cima, aí, tá? Olha aqui, cadê? Tamo perto. Menor largura, encontramos. Clica em cima e você pode aumentar a DPI do seu Redmi 13C. Tá 360. Por padrão, o Redmi 13C vem em 360. Você pode apagar e colocar uma DPI de 600 por acaso, tá? Vai aí depender de qual DPI que você quer, tá? De qual quantidade. No caso, não coloca muito porque pode dar problema no aparelho, beleza? Aí você toca em OK, depois que colocar a numeração que você quiser e pronto. Tá aí aumentada a DPI do Redmi 13C. Então, tutorial muito rápido, muito fácil de como aumentar a DPI do nosso garotinho Redmi 13C. Tchau, tchau.